Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, vou-vos mostrar como podem jogar à batalha pela Terra-média. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é. Pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E já sabem que também se podem tornar membros aqui do Tolkien Talkers e fazer parte da nossa membership para terem acesso a conteúdo exclusivo aqui no YouTube. Hoje, vou-vos então mostrar aqui o meu xadrez do Senhor dos Anéis, que se chama The Lord of Rings Battle for Middleheart Chess Set. Este xadrez aqui é pela The Noble Collection, que é uma empresa que vende produtos oficiais decenciados de Senhor dos Anéis, também de Harry Potter, da DC, de Jurassic Park, entre outros. Por exemplo, este anel que eu tenho aqui é um anel oficial, que é a The Noble Collection, que vem assim, nesta caixinha, também muito bonito, e depois num saquinho ainda de veludo. É muito bonito mesmo e são artigos com bastante qualidade. A The Noble Collection tem ainda à venda um outro xadrez de O Senhor dos Anéis, mas custa cerca de 500 euros. Mas vejam só também aqui os detalhes, vou deixar aqui umas imagens para vocês verem. Mas vamos lá então ver aqui este com mais detalhe. Muito bem, vamos lá então abrir aqui esta caixona dos xadrez. Em primeiro lugar, só para mostrar aqui os detalhes, Temos aqui o tabuleiro, aqui algumas peças em destaque. Battle for Middlehurst, Chess Set, 32 peças, o símbolo da Noble Collection. Depois aqui em redor, nas laterais, temos o anel, não é? No dedo de Sauron. E é sempre assim em redor. Depois na parte de trás, temos aqui novamente o tabuleiro. E aqui é praticamente sempre as mesmas informações. Aqui o símbolo da Noble Collection, da New Line Cinema. E por trás, se vocês repararem, temos um mapa da Terra-média. Temos aqui, por exemplo, a Rosa dos Ventos. E veem-se então assim alguns detalhes a preto. Vamos lá então abrir aqui esta caixona. Isto é um cartão duro, estão a ver? E é bem firme. Assim. Depois, as peças vêm assim em dois saquinhos. As peças pretas vêm neste saquinho preto. Bem bonito. E as brancas vêm num saquinho amarelo. Também assim, bem chique. Em relação aos personagens que vêm aqui em destaque. Temos o Sauron, o rei preto. Temos o Gandalf, o rei branco. Temos o Gollum, como o bispo preto. O Frodo, como o bispo branco. Depois, em relação aos peões, o peão preto é assim o topo de Baradur, com o olho. E o peão branco é esta portinha de Hobbit. Depois, se tirarmos então aqui o plástico, temos aqui um cartão que diz Chest Board Below. Ou seja, trabalhei este xadrez em baixo. Depois, temos aqui um livrinho da Noble Collection, que tem alguns itens que eles vendem. Aqui aquele xadrez do Senhor dos Anéis que eu vos falei. Bem-vindíssimo. Muitas coisas de Harry Potter. Olhem, este xadrez aqui é bastante semelhante a este. Basicamente, é igual, só muda o tema. E temos aqui também coisinhas do Hobbit. Temos aqui o Senhor Tabuleiro. E ainda temos aqui este papelinho a dizer como corrigir quando as peças estão dobradas, digamos. Porque uma vez que as peças são assim uma espécie de plástico, assim, resina, é um molde, são figuras feitas por molde. Estas partes aqui, por exemplo, o cajado ou as espadas, podem dobrar. E eles aqui no papel dizem que basta colocar no sítio que as peças ficam direitas. No entanto, isso não é bem verdade. Elas continuam um pouquinho tortas. Por exemplo, este aqui, o cajado do Gandalf, nem está muito mal, mas já vou mostrar algumas espadas. E depois ainda traz aqui, assim, dois pacotinhos de sílica. Agora, vamos lá então abrir o tabuleiro, pendente aqui deste saquinho de plástico. E abrimos. E vou-vos mostrar só aqui primeiro a parte de trás. Vejam só que tem aqui os personagens dos filmes. E aqui em cima um anel. Está bem bonito, olhem só. Depois, temos aqui então o tabuleiro em si. Temos assim a base que parece que é uma espécie de mármore. E depois nas peças pretas temos... Nas peças não, nas casas pretas temos a inscrição de um anel, com o anel aqui no centro. E agora sim podemos começar o display. Vou começar já por pôr as peças que temos. Temos aqui o rei preto, o rei branco, o bispo branco, que é o Frodo, um bispo preto, que é o Gollum. E depois os peões. Agora, vamos começar aqui pelas peças brancas. Colocar as restantes. As figuras vêm depois ainda num saco de plástico. E vou-vos mostrar então. As torres são as Argonath. O outro bispo é o Frodo. Também. Depois, os cavalos brancos são Aragorn e Arwen. E como podem ver aqui, por exemplo, a espada do Aragorn está dobrada. E mesmo se corrigirmos, ela vai ficar para sempre dobrada. E depois, por fim, temos a rainha, que é Galadriel. Vou colocar então as peças no sítio. E agora vamos então passar às peças pretas. Vamos aqui. Os cavalos são os dois iguais. São os Nazgul. E as espadas estão bastante dobradas, como podem ver. E malta, colocar no sítio é impossível. Temos as duas torres, que são os vigias, os Watchers, da entrada de Kirito Ungol. Depois, temos a rainha, que é Saruman. E depois, o outro bispo, que é o Gollum. E está assim então o nosso tabuleiro composto para uma batalha pela Terra-média. Antes de vos mostrar então um pouquinho do xadrez com mais detalhe, As minhas considerações em relação ao xadrez é, eu acho que ele tem bastante qualidade. O xadrez custa à volta de 60€. E para um jogo de tabuleiro com peças assim, deste género, eu acho que é um preço normal. No entanto, fico um pouquinho chateada com as armas, mas lá está aí, da qualidade do material. E no entanto, eu teria feito outras escolhas em relação aos personagens a que cada peça correspondem. Por exemplo, rei branco e rainha branca, eu teria escolhido sem dúvida a Aragorn e a Arwen e colocar, por exemplo, o Gandalf e a Galadriel como bispos. Para mim também não faz sentido colocar o Gollum do lado dos inimigos, porque o Gollum não é totalmente um vilão, não é? Ele não está do lado do inimigo. Em relação à rainha ser Saruman, eu teria escolhido, por exemplo, a Shilob e colocar o Saruman como um dos bispos. Mas lá está, nunca há como agradar a todos com destas questões de xadrez e também de cartas, porque cada um de nós iria ter o set perfeito, não é? E nem sempre é o mesmo. Mas eram só algumas escolhas que eu faria. No entanto, eu continuo a adorar este xadrez. Ele é realmente muito bonito, tem bastante qualidade, tirando a questão aqui das espadas. Mas também, assim, são peças que não se partem se, por exemplo, caírem ao chão. Ou seja, têm mais durabilidade e é um xadrez que é feito para jogar, não apenas um xadrez de coleção, como aquele xadrez que eu vos mostrei, que ninguém vai jogar com um xadrez de 500 euros, não é? Este aqui é para ser realmente jogável. Então faz sentido que as peças também sejam do material mais resistente, apesar disto aqui que me irrita. Por isso, acho que é uma ótima opção para quem gosta de xadrez e gosta de Senhor dos Anéis. Amém. Amém. E é isto, pessoal. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, de ver aqui em mais detalhes este xadrez da Noble Collection de Senhor dos Anéis. É um ótimo colecionável para quem gosta de jogar xadrez e lutar pelo bem ou pelo mal e decidir quem ganha a batalha pela Terra-média. Por isso, pessoal, vocês já sabem, antes de terminarmos, deixem like no vídeo, comentem aqui embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. Também nos podem seguir pelas nossas redes sociais e acompanhar também o nosso site. Ainda nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links ou através do Submarino, comprando através da nossa página. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus